Olá amores, meu nome é Camila Godoy, eu sou uma das mulheres da banda Clandestinas e este é o décimo nono episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, procure-os na playlist intitulada Diálogos Clandestinos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre agora e faça sua inscrição. Se você gostar desse vídeo, por favor, compartilhe-o com as pessoas que você ama e dê um like. Fortaleça a nossa luta! Gente, nós nunca tivemos tantos, tantos, tantos militares ocupando postos no poder executivo. Nunca tivemos tantos militares comandando posições chaves no poder executivo. Nem na outra ditadura, nem na outra vez em que os militares ocuparam o poder, eles fizeram isso. Nós vivemos um governo de ocupação militar. E é importante dar nome aos bois. Justamente nessa semana em que a gente descobriu que a gente não pode chamar de genocida um governo que promove o genocídio, Talvez eu seja indiciada pela Lei de Segurança Nacional por chamar de genocida um governo militar. Um governo de ocupação militar. Vamos recordar um artigo publicado no dia 21 de janeiro deste ano por Eliane Brum no jornal El País. Nesta reportagem, Eliane Brum apresenta uma pesquisa realizada pela Faculdade de Saúde Pública da USP E pelo grupo Conectas Direitos Humanos, que mostra que houve uma estratégia deliberada e executada pelo governo de ocupação militar, o nosso governo federal, para espalhar o coronavírus por todo o território nacional. Não é incompetência, ao contrário, eles foram muito competentes, os militares encabeçados por Bolsonaro foram muito competentes ao espalhar o coronavírus deliberadamente por todo o território nacional. Os nossos militares, que desde a proclamação da república escolhem como alvo principal, como inimigo, o inimigo interno, o povo brasileiro, os nossos militares dominam hoje as estratégias da guerra híbrida e vale muito a pena nós procurarmos conhecer melhor como funcionam as estratégias da guerra híbrida que envolvem, por exemplo, a judicialização da política e certamente a Lava Jato fez parte dessa estratégia de combate ao povo brasileiro e a desinformação, as contradições que nós observamos diariamente, como, por exemplo, o Bolsonaro falando uma coisa, o general Santa Cruz ou o general Mourão falando algo que aparentemente contradiz o governo Bolsonaro. Na verdade, são todos militares trabalhando a favor dos próprios militares, dos interesses dos militares. Os aloprados e milicianos bolsonaristas foram úteis para os militares retornarem ao poder e eles sabiam muito bem com quem estavam lidando, quem eles estavam escolhendo para capitanear esse retorno ao poder através de eleições que estavam sob controle dos militares, que se sentem tão impunes a ponto de o general Vilas Boas assumir que o comando militar do exército teve participação naquele tweet fatídico que interferiu diretamente nos resultados das nossas eleições. O que eu desejo com este vídeo, tendo consciência que eu posso já de imediato ser enquadrada na lei de segurança nacional ou, caso tenhamos um fechamento ainda maior do regime, ser perseguida por comandos militares, o que eu desejo com este vídeo é mostrar para vocês que a gente tem que parar de focar a culpa em Bolsonaro. Parar de falar, olha, tudo isso é culpa do governo Bolsonaro, da sua família, etc. Nós temos que dar nome aos bois, nós vivemos sob o regime de um governo de ocupação militar. A culpa pelo genocídio que estamos sofrendo é de um governo de ocupação militar. E eu quero lembrar isso porque nós chegamos a este ponto também pela falta de uma justiça de transição quando acabou a outra ditadura. Nós tivemos a falta de uma justiça de transição que culpasse e punisse os militares pelos crimes horrendos, os crimes contra os direitos humanos que eles cometeram na outra ditadura. Se nós não começarmos a culpabilizar os militares por tudo que estamos sofrendo agora, novamente eles vão sair impunes. Nós não podemos passar o pano sobre a cabeça dos militares. Nós temos que dar nome aos bois. Os culpados daquilo que estamos vivendo são os militares que ocupam o governo federal, capitaneados por Bolsonaro. Não é apenas Bolsonaro e a sua família aloprada. Não basta gritar fora Bolsonaro. Temos que gritar fora militares. Militares, voltem para a caserna. E deixem de querer tutelar a nossa democracia. A democracia deve ser construída por civis. E os militares devem estar à disposição, sob o comando de civis, para proteger a nação de inimigos externos e jamais combaterem os supostos inimigos internos. Jamais lutarem contra o próprio povo brasileiro. Um grande beijo a todas, todes e todos. E até o nosso próximo encontro. Se eu não estiver presa, enquadrada na lei de segurança nacional, até o nosso próximo encontro. Aqui, nos Diálogos Clandestinos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.